Senhor presidente, senhores vereadores, plateia, amigos da imprensa, quero parabenizar o deputado estadual Márcio Pacheco por um projeto maravilhoso que tramitou no dia 10 na Câmara Estadual, na Assembleia Estadual, teve uma terceira votação e o projeto de lei 900 de 2015 dessa autoria do deputado Márcio Pacheco, que regulamenta a apresentação de artistas em espaços públicos, ruas, parques e praças. Importantíssimo, nós valorizarmos os nossos talentos, os nossos artistas, no Brasil todo, no Paraná não é diferente, nós vemos esses artistas aí ganhando o pão de cada dia, trabalhando, e com essa parte de regulamentação, estabelece que os artistas se apresentam em espaços públicos, claro, não vão poder interromper o trânsito, mas com isso, prestigia essa galera que realmente trabalha muito, de uma forma efetiva, e é um trabalho bastante sério, porque é um trabalho, realmente quando esse talento se dedica dia a dia nas ruas, nos parques do Paraná todo, ele merece total carinho. Então, parabéns aí ao nosso deputado Márcio Pacheco por um projeto maravilhoso que vem somar forças aí com os nossos artistas locais. Parabéns mesmo. Quero também falar um pouquinho sobre o que aconteceu, terça-feira passada tivemos uma reunião com o prefeito Paranés e com as ONGs, protetores, que começam a participação de uma política pública sobre controle de animais. Então, está em tramitação, teremos quarta-feira agora, novamente, um bate-papo bastante importante, para avançarmos, e logo, logo, temos em Cascavel uma castração animal efetiva, que todo mundo procura saber, ter as informações adequadas, de que forma vamos trabalhar, de onde vai estar vindo a verba, que hoje essa verba é consolidada através da Secretaria do Meio Ambiente. Então, estamos avançando de forma correta, com o jurídico, com a tramitação, juntamente com os protetores. Essa reunião foi bastante interessante, está passando um vídeo agora, onde tivemos alguns secretários envolvidos, tivemos aí, onde, é claro, os nobres vereadores foram convidados, eu sei, devido às tarefas e os compromissos de vocês, não se puderam fazer presente. Mas a importância desse trabalho que está acontecendo em Cascavel, de 20 anos parado, é nós, literalmente, darmos um trabalho e um retorno à população e aos protetores e às ONGs, que não aguentam mais esse fado. E outra coisa, nessa proteção animal, nós temos que colocar mais uma situação que nós vemos acontecendo todos os dias no Facebook. Muitos amigos e protetores procurando ajuda, tentando aí, já estão pagando do próprio bolso, estão fazendo a sua parte, e quantos cães estão sendo abandonados e maltratados. É questão, inclusive, de educação na família. Nós vemos aí casos que pessoas aí, crianças maltratando cães, e qual educação nós damos aos nossos filhos? Se essa criança, se essa pessoa maltrata um cão, imagina um ser humano. Nós temos que ter, claro, uma preocupação efetiva e enorme com o ser humano. Temos que cuidar das pessoas. Inclusive, dois andarilhos morrerem em Cascavel e jogados realmente na rua. Temos que buscar também valorizar. Por isso que, na verdade, quando nós falamos eu sou do bem, temos que levar a sério. Fazemos o bem pelas pessoas, valorizamos as pessoas. E quando nós cuidamos da saúde dos animais, nós cuidamos das pessoas. Se não agravam-se doenças, nós sabemos que dia a dia acontecem situações de doenças, várias delas que os médicos veterinários passam para a gente. Nós temos que cuidar de uma forma mais correta. Saber de onde vem esse dinheiro. Eu sei que não podemos, mas é tapar o sol com a peneira. Cascavel, 320 mil habitantes. Várias pessoas. O que tem que ser feito, Fernando, é regulamentar. Você sempre fala, eu concordo contigo. Temos que fazer a parte certa. Coerência. Mas vamos lá. Vamos trabalhar em prol realmente o ser humano, mas também os animais. Então, essa reunião foi bastante interessante. Tivemos a participação do executivo. Tivemos a participação de vários secretários, de várias ONGs, de vários protetores. Estamos evoluindo muito. Então, peço aos nobres amigos vereadores que nos ajudem nesse projeto. Que logo, logo, eu falo o seguinte, esse projeto não é meu, é nosso. Todos os projetos bons para a cidade de Cascavel, vamos votar favorável. Vamos trabalhar juntos. Esse é o nosso grande lema. Vamos construir uma nova Cascavel que possa realmente... Eu acho que nós ficamos parados muito ao tempo. Quantos outros projetos ficaram parados em Cascavel? Quantas obras paradas em Cascavel? Veja bem, o shopping catou aí, parado em Cascavel, geração de emprego. Eu digo isso porque são vários projetos. Se nós trabalharmos de maneira correta em Cascavel, com compromisso na cidade, não com egos, vamos transformar essa cidade, já é uma metrópole. Imagine se nós evoluímos mais com projetos fortes. Então, vamos lá. Com muita simplicidade, dignidade, vou deixar vocês uma fala muito linda do Papa Francisco. ame mais, perdoe mais, abrace mais, vive intensamente e deixe o resto nas mãos de Deus. Obrigado a todos. Fica com Deus.